Viu, você chegou a ver o vinho que o Amadeu trouxe? Hã? Você chegou a ver o vinho que o Amadeu trouxe? Tá aí guardado? Vem cá. Já beberam? Hã? Vem cá pra você ver. Cadê a dona Elza? Tá aqui. Tá lá, tá lá. Tá comendo escondido da gente, vô. Aqui, ó. Esse aqui? É. Ninguém bebeu. Vovó, faça as honras aqui pra gente. Esse aqui foi o Amadeu que trouxe, né? É, mas é meu, né? Nossa, mas deixa nós experimentar, ó. Nossa. Não, mas ele falou que é meu. É meu. É seu, Amadeu. Não, isso aí é meu. Esse daqui, ó. É vinho de mulher. É vinho suave. Vem cá, vem cá. Põe aqui, né? Você é bobo. Abre aí. Vou tomar. Abre aí, a vó vai tomar. Se ela quiser, aí toma. Então abre aí pra nós, aí. Abre aí. Não, não tem enrolha, não. É só desenrosquear aqui, ó. Hã? É só desenrosquear aqui. Não tem enrolhas aqui. Só desenrosquear. Só torcer? É, vai. Não, é só se você abrir. Eu não abro. Ô, o que que é isso? Tem que virar essa coisa aí, filho. Tem que virar. Olha aí, Elza. É pra ela, hein? Não é pra mim, não, hein? Hã? Não? O Elza? Elza? Olha que catica. Eu não quero, né? Eu tô tomando café. Meio copo, tá bom? Eu tô tomando café. Vai lá. Ó. Experimenta. Só molha o bico, só. Só molha o bico. Não, eu não vou pôr a boca aí, não. Deixa ela tomar. Ela me deixa um pouquinho no fundo. Né, João? Eu tô tomando café. Você acha que eu vou beber vinho? Ó, pega aqui, vô, um golinho aqui, ó. Ó. Gostoso. Vovão? Gostoso. Mas não vou beber tudo, não. Ah, Rafael, é o que você quer? E eu dou pouco. Ah, você já pôs em você também? É gostoso, né? Ô, Amadeu, obrigado, hein? Acabamos com o vinho da avó. Acabou nada, imagina. Nossa, não é gostoso. É sensacional. Olha. É? É bom, hein? Muito bom. Muito bom. Ele tem meio que um gosto de... frisante, né? Olha. Que deixa a boca da gente boa. Mioranza. Serra Gaúcha. Que deixa a boca da gente boa se uva. Gente, quem souber o dono desse vinho Mioranza quiser fazer uma parceria com o vovô Anésio, nós aceita. Ai, Caio. Eita, nós. Eita, vai ficar sem pau d'água. Tudo pau d'água aqui tomando um vinho. Não tem vinho. Não é, sem dó. Eu tenho diabetes, eu tomo um vinho. Você toma um vinho de nada, você não faz nada? Ovo, ovo, bão, hein? Melhor que cachaça. É lógico que é melhor que cachaça. Pinha a pena, a gente, senhor. Esse aí não. Olha a cor dele, que bonita. É, uma cor... Olha, tá vendo, pessoal? Tem a cor do homem. Pode tomar que não faz nada. Aí, assim, né? Ele toma insulina, aí vai virar um borrachou. Oi, Caio. Cuidado! É que cabeça, é que o braço fica cuspindo dentro do copo. Nossa, engasguei. Viu? Nossa, cuspindo dentro do copo. Pode tomar essas coisas falando, filho. Não, assim que eu fui falar, que eu partia feio. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui. Não, não tem isso. Não. Tira a unha. Não, assim não. Ai, não é assim não. Pronto, pronto. Já, já limpei aqui. Só foi umas gotinhas, só. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Olha, olha esse de papel ali, ó. Ah. A mulher, gente. Olha. Que só toma esse vinho. Que mais que é esse de vinho? Como é que ela chama, Caio? Aqui, ó. Mioranza. É o mió que tem. Mioranza. Mioranza. Vamos ver? Veja da onde que é. Serra Gaúcha. Rio Grande do Sul. Será que é do Rio Grande do Sul? Serra Gaúcha. Lixtão, nós não vai conseguir parceria não, ué. Até eles mandarem esse vinho pra cá. Tô, inclusive, engarrafado, meu gente, por vinícola Nioranza Limitada. Deixa eu ver a cidade. Pera aí. Indústria, Leira. Flores da Cunha Rio Grande do Sul Flores da Cunha deixa eu ver Flores da Cunha tem o telefone deles aqui vou passar para o pessoal aqui ddd5432975700 e-mail mioranza.com aquele homem trouxe essa garrafa de pinga vocês ligam lá e falam assim gente, o voanésio merece mioranza um garrafão de 5 litros e um litro de pinga pessoal não liga lá não estou brincando pessoal liga mesmo se eu ficar falando essas coisas eles ligam lá e mandam mandar para o voanésio tem que mandar vinho para o voanésio eles ligam eles vão lá eles falam ele trouxe um garrafão de pinga e um litro né trouxe isso garrafão de pinga aquele que nós abrimos isso um litro de pinga um litro de vinho um litro de vinho ó vai pôr a pinga lá no potinho não, 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 não não, não pode esquecer essa ideia gostou, vovô? bom? bom bom mesmo? esse é bom quase igual ao Guaraná quase igual ao Guaraná quase igual a Fanta quase igual a Fanta só que com 10% de volume alcoólico que prática para abrir você viu? só desenrosqueou é ai que beleza é você vai acostumar com ele eu estou assoprando te dou uma garrafada esse último que é o pior de todos meu Deus cara que não faz nada para ninguém isso tem que correr não é não é bebida alcoólica não olha deixa eu chegar um pouco mais para lá também porque está meio estranho esse negócio mas vocês viram? é é é é olha o cheirão subiu hein Deus me livre Guaraná é 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 agradecer o Amadeu que olha mandou esse vinho que é uma delícia meu Deus do céu obrigado meu querido quantos 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 alcoólico 600 mililitros é que? 750 750 750 750 não é para derrubar na sua área puxa 750 750 750 é é garoto 750 mililitros mililitros esse aí gostou do vinho viu esse vinho aí dá gosto de beber viu dá gosto de beber? esse é esse vinho é bom o outro que está ali também é bom é esse outro aqui é bom esse daqui ó esse não esse é bom também aqui ó serra gaúcha lá tá vendo? pela metade ali ó serra gaúcha esse é bom também esse eu amei também e esse daqui eu sei que não é caro 800 mililitros mililitros deixa eu pegar um golinho desse daí o Marques de Mendonça esse daí é bom não 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 aí mas gordinho assim viu tem alguma coisa errada aí vamos ver 750 cuidado cuidado viu cara cuidado mas não olha aqui é bom o lixo o que que você achou? é bom também esse é melhor é mas esse é melhor é melhor e o vinho bom é a realização o que que eu tomava na casa do doutor Vicente vixi mano tamo virando uns degustador de vinho aqui né tamo virando os pau d'água os pau d'água os vovôs mais pau d'água do Brasil essa é a verdade tem vergonha vergonha é assim e se quando eu puxar a coisa eu aponto uma mulher ali na porta você fica que jeito? não vê mas ela escuta você fecha o zóio e finge estar dormindo né? então esse homem é bem dormindo aí eu puxo o outro você ficando quieto assim não faz diferença ninguém nem sabe que você tá ali ou não lá oi ele ele tem que ir dormindo eu não sei se vai dormir eu não tô mal nisso então eu tava falando assim depois de vários anos de casado não sei se você viu o Gabriel disse que viu mostrou a dormindo assim que ele tá do lado e a mulher deitada assim com a bunda pra cima né aí de repente a coberta dela fazia assim fazia aquele barulho que eu não sei repetir e a coberta subia assim e descia subia assim e descia o moço e pegou e cobriu a cabeça eu falei que tonto ele cobra a cabeça o pedaço tá debaixo oi cara sempre via aquele coisa e subia aquela coberta e descia e subia e ela tava peidando é o vento do peido calma lá é você que tava comigo quando eu tava no médico e expor qual médico? tinha dois médicos e eles são dentro da expor acho que eles são em rincão? é a moça falou pra mim você deixou escapar? e o velho lá veio lá só pra peidar e eu e você é o mesmo você deixou escapar? e ele falou eba não teve jeito isso aí pra ele é uma coisa comum ah é todo mundo solta um fedegoso né meu normal tem essa mas quando ele sorte aqueles que a gente tem que desocupar a casa aí eu quero ver escuta aqui escuta aqui agora que eu lembrei o que? escuta aqui você pegou o dinheiro pra sua mãe? peguei agora peguei pegou? peguei comprou laranja peguei foi ontem e tudo tudo certinho tudo na prestação acho que essa prestação eu quero peidar lá na frente agora e se fizesse lá na delegacia eu quero dar pra ele escutar você vai ver ó vó vou lá comprar o papel lá e ainda vou chamar o ser de porco eu? oi vó que velho danado oi vó oi vó o que? não sei se você compra lá na padaria ou aqui peraí aproveita e compra fermento que amanhã se tiver boa eu faço tá bom fermento fica com Deus vai devagar aí daqui a pouco eu volto tá bom? tchau você já vai? é daqui a pouco eu volto onde você vai? comprar uns negócios pra avó aê? pra avó? é o que vai comprar pra ela? fermento fermento fermento? fermento vó ah fermento beleza? peraí um pouco então vamos ver o que? você não precisa não? não tá bom então se você precisar você me lembra eu vou buscar tá bom? tchau tá bom então